Chuvas do Nordeste, olá amigos, estamos no canal Chuvas do Nordeste com a previsão para hoje, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024, são 7 horas e 35 minutos. Para essa sexta-feira, a previsão permanece da zona de convergência do Atlântico Sul, jogando bastante umidade da região da Amazônia, vindo inicialmente da Zicite, Amazônia, jogando para o Nordeste. Então, a previsão de muita chuva continua sobre toda a Bahia, Cealba, especialmente o Nordeste da Bahia e Segipe. Chuvas no Rio Grande do Norte também, isoladas. Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, chuvas isoladas. Maranhão, Sul, bastante chuva, Sul do Piauí. Uma coisa que eu estava prestando atenção, deixa eu ver se aparece aqui, olha só. Me parecem chuvas mais intensas, 14 horas, vejam, um azul mais escuro, azul escuro e alguns postos roxos. Sul do Piauí, leste da Bahia, vocês estão vendo esses tons roxos, né? Então, me parecem chuvas mais intensas no dia de hoje. Claro, não são chuvas gerais, são chuvas isoladas. Ainda há regiões na Bahia, infelizmente, que não receberam chuvas tão importantes. Acredito que já tenha chovido em toda a Bahia, só que em algumas regiões as chuvas ainda foram fracas. Mas, uma das características que eu tenho visto neste ano, é a não formação de grandes núcleos de chuvas. Nuvens muito grandes, como se tivesse coalhado, olha só. Quando você vai fazer o queijo de coalho, né? Quando você coloca o coalho, depois mexe a coalhada, fica assim, olha. Então, de certa forma, este ano, é como se estivesse meio coalhada até agora, infelizmente, as nuvens. Nós não temos grandes nuvens que cubram, por exemplo, todo o Oeste Paiano e Centro, vários estados. Em outros anos a gente vê isso, até agora, em 2024, a gente não tem visto. Espero que, com o decorrer do ano, mais para começar as chuvas mais para o Nordeste, mais a parte de cima, a gente veja no mês de Março, pelo menos aí. Então, vamos lá. Previsão para hoje, muito boa. 10 horas, 10 da manhã, chuvas na Bahia, exceção do Nordeste Baiana, sul do Piauí, chuvas isoladas pelo Maranhão. Chove no Sertão Pernambucano, fraquinho, sul do Ceará, leste Piauí, não chove no Alagoas, Segipe, Rio Grande do Norte, alguma chuvinha isolada. Claro, podemos ter alguma chuva isolada. Esse modelo não mostra as chuvas, mas localmente é ver se tem uma chuva. Então, pode ser que tenha chuva em todos os estados do Nordeste. 10 da manhã, sul da Bahia, com muita chuva, região de Vitória da Conquista, Salvador, Salvador já no meio, na parte central da Bahia, né? Região do Irecê, Chapada Diamantina, o Oeste Baiano, com muita chuva também. 10 da manhã. E aí, 13 horas, é aquele momento que começa as chuvas ficarem mais fortes. Olha só, pontos rostos, 1, 2, aqui no Tocantins vindo também. E aí, 1 da tarde já chove em Alagoas, Segipe também, Sealba. Centro de Pernambuco, chuvas isoladas e fraquinhas no Sertão Paraibano. Região do Jaguaribe, olha lá, Jaguaribe. O pessoal me pede muito informações sobre a região do Jaguaribe, Rio Jaguaribe, que passa aqui no Ceará. Previsão de 13 horas, algumas chuvas isoladas. 14, 15. Olha só, Vitória da Conquista, chuva muito intensa, a previsão. Sul do Piauí também. Nordeste da Bahia, centro de Pernambuco, Sertão Pernambucano. Sul do Ceará, região lá de Sobral. Chuvas. Maranhão, já tem chuva em todas as regiões do estado, às 15 horas. Lembrando que a zona de convergência intertropical está soprando sobre o Nordeste. Além das ECAIs, que nós estamos tendo aqui, nós estamos começando a ser invadidos pela zona de convergência, também no Maranhão, Piauí, Ceará e até no Rio Grande do Norte. Então, de certa forma, é para fechar esses estados. Não em todos os municípios, mas, pelo menos em todos os estados, deve ter chuvas a partir da tarde de hoje. E aí, 18 horas, começo da noite, chuvas fracas pelo Ceará, alguma chuva no Rio Grande do Norte. Sertão Paraibano, todas fracas essas chuvas, né? Cozinha azul claro, Sertão Pernambucano também. Chuvas mais intensas no Sertão Alagoano, em todo o Segipe, Nordeste da Bahia, estava muito seco. A Sealba, finalmente, recebendo chuvas importantes. Sul da Bahia, continua chovendo muito, Vitória da Conquista, Centro da Bahia, Oeste Baiano. Sul do Piauí, muitas chuvas, Maranhão também. Região aqui, Centro-Leste do Maranhão. Lembrando, zona de convergência está sobrando diretamente também sobre essas áreas mais ao norte. Melhora bem a chuva às oito da noite, inclusive na Paraíba, região central. Ainda chove bem no Sertão Alagoano e em todo o Segipe. Bahia toda com chuva, olha que maravilha. É um dia de muita chuva na Bahia. Oeste Baiano, muita chuva em Barreiras. Sul do Piauí, muita chuva. Maranhão, a parte sul, finalmente, com muitas chuvas. Chuvas isoladas na região do Jaguaribe, no Ceará. Norte do Maranhão também. E aí a noite vai correndo, meia-noite, muita água na região do Imperatriz. Sul do Maranhão também. Centro do Piauí com chuvas muito intensas. Sul também do Piauí. Toda a Bahia com chuvas. Rio Grande do Norte, chuvas fraquinhas. Na região central. Paraíba, alguma chuva. Sertão Pernambucano chove. Litoral Cearesse com chuvas. Três da manhã, quatro. E aí continua chovendo muito no sul do Piauí, do Maranhão. Norte da Bahia. Petrolina no Pernambuco. Juazeiro da Bahia. Região central da Bahia. Litoral Oeste do Paiano. Muita chuva. Nove da manhã do sábado. As chuvas descem, né? Volta a ficar mais seco na parte norte. E as chuvas voltam. Então, no dia de hoje, algumas chuvas isoladas. Melhores para o Maranhão, Piauí e Ceará. Alguma coisa. Rio Grande do Norte, Paraíba. Que chuvas bem irregulares. E amanhã, a tendência. Olha só. Dez da manhã do sábado. As Ecais clássicas, né? Novamente, as Ecais voltam. Na Bahia. Sul do Piauí e do Maranhão. Por enquanto é isso. Um forte abraço. Esperando que chuva bastante. Inscreva-se em nosso canal. Divulgue. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro.